A Urano participa da Autocom há mais de 10 anos e eu vim visitar o espaço aqui da empresa para saber quais são as novidades, as inovações trazidas para essa edição e eu vou conversar agora com o Zenon, tudo bem Zenon? Tudo ótimo, nós temos 3 lançamentos aqui na feira, um para o equipamento hardware para se conectar com o POS, porque o POS hoje não tem conectividade USB e tudo mais, a conectividade é Wi-Fi ou Bluetooth, então nós estamos lançando aqui a gaveta Bluetooth e a balança também com conectividade Bluetooth e também na área de balanças para grandes mercados, médios mercados, estamos lançando a balança com edição via smartphone ou tablet, então vai facilitar muito, o próprio gerente da loja vai poder alterar o preço do produto, a descrição do produto dentro do próprio estabelecimento sem buscar uma área de TI. Excelente, obrigada pelas informações. Autocom 2019 é a maior feira de automação e tecnologia para o comércio da América Latina. Autocom 2019 é a maior feira de automação e tecnologia para o comércio da América Latina.